Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje dia 13 de junho de 2022, vamos trazer aqui com exclusividade o primeiro jogo do Playstation 1 Rodando através da retrocompatibilidade aqui dos novos serviços da Playstation Plus Hoje através de uma live, assinei aí a PSN, a nova Playstation Plus Fiz o upgrade para a versão Deluxe, então a gente tem agora 3 novos serviços, que é a Essence, que nada mais nada menos é a mesma que a gente já tinha Assinatura atual, que é R$200, depois a gente vê um segundo serviço, que é o serviço extra, no valor de R$339,90 por um ano E depois vem a Deluxe, infelizmente não temos Playstation 1 no Brasil, mas veio a Deluxe no lugar e é R$389,90 Eu fiz assinatura da Deluxe justamente para trazer para vocês o conteúdo dos jogos clássicos do Playstation 1 e do Playstation 2 E hoje estamos trazendo aqui o primeiro deles, tá? Deixa eu dar início aqui, apertar o Start para jogar Estou gravando nativamente direto do Playstation 5, porém estou no monitor Full HD Eu não sei se esse jogo tem upscale para 4K, depois eu pretendo fazer mais teste aí para mostrar para vocês Tá aí, o início do jogo Esse aqui é o TallStore 2 Ou não lembro se é o TallStore ou o Tekken Acabei de colocar aqui, já até esqueci Tanta coisa que eu falei, mas eu comprei esses dois Eu pretendo trazer os dois para testar aí com vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que a gente vai encontrar Bom, tá aí, o primeiro que eu vou trazer para vocês é o TallStore 2 Deixa eu apertar aqui o Start, o Option aqui para a gente ver o que a gente pode estar fazendo Bom, apertamos aqui o botão do Option do Playstation, do DualSense, tá? Eu acredito que também no Playstation 4 a gente tem um psoe, amigos, de fazer, de retroceder, tá? A gente pode retroceder para onde a gente quiser Aqui no DualSense dá até uma vibrada aqui na hora que a gente está fazendo essa função Interessante A gente pode carregar e salvar de onde a gente quiser E temos aqui configurações Então, vamos lá, em configurações a gente tem aqui a pré-definições de visual Onde a gente pode colocar padrão e colocar retor clássico ou então moderno Vou deixar no padrão para quando a gente chegar no jogo a gente ver isso aqui com mais clareza, tá? Temos aqui vídeo, taxa de proporção, a gente pode jogar de 4.3 para 16, né? Resolução nativa Bom, eu vou colocar nessa aqui que eu acho que vai dar uma esticada na tela Não sei se vai mudar Pixels quadrados ou zoom paranômico estendido Bom, deixa eu entrar no jogo para a gente ver isso também, tá? E os controles aqui que o Start e o Select é no Touch Então, bora começar o jogo aqui, amigos, para a gente ver, mexer nas configuraçõezinhas Por enquanto, ó, o formato está 4.3, já vi ali o formato de tela Bom, amigos, eu vou pedindo para vocês aí, deixa teu like, se inscreve no canal, tá? Vai vir uma enxurrada de notícias aqui para vocês Coisas muito boas Pretendo trazer aqui do Playstation 5 Também estou aqui com o Xbox Series X Tinha até um pessoal me perguntando Poxa, mas você só traz conteúdo de Xbox no canal? Não, amigos, é porque eu adquiri o Xbox Series X recentemente Então, a gente procura explorar o máximo possível Para a gente depois trazer dicas, conteúdos e tudo mais E também comparar os dois serviços, os dois plataformas aqui no canal Quero fazer muito isso, comparar o Playstation 5 com o Xbox Series X Já que eles são, é, versos, né? São palhos, né? Então, tá aqui, ó, apertar o Start para começar O Start lembra que está no Touch, tá? Colocar aqui o Start Game Bom, eu lembro que eu tenho jogado esses games aqui, sim, no Playstation 1 Não lembro se é Playstation 1, acho que é Playstation 1 esse aqui, né? Não é do 2, não É, esse aqui é Play 1 Só pela qualidade aí da imagem a gente já percebe Tá o Buzz ali, ó, fugindo Tentando, tentando chegar no carro Conseguiu, hein? Ninja, hein? Meteu uma mão ali na... Uma sanita e abriu Vai voar, meu Deus Não tá aí, ó, Load, Load Game Lembrando, amigos, que eu instalei a versão dessa aqui Foi a versão do Playstation 5 Na hora de instalar o jogo Mesmo sendo um jogo retrô A gente tem a opção lá de instalar A versão do Playstation 5 E a versão do Playstation 4, tá? Amigos, só de bater o olho aqui Já tô vendo que o jogo, ele tá muito bonito, tá? Ele tá rodando aqui com a melhoria, com certeza, de visual Apesar da gente tá vendo aí os quadradão na tela Mas me lembra muito os gráficos do Nintendo 64, tá? Tá bem... Tá quadradão, mas a gente vê que tá bem lisinho Os gráficos tá legal, tá interessante E tá muito, mas muito fluido Muito legal isso aqui Agora vamos fazer o seguinte Eu vou mexer aqui nas configurações, principalmente de tela Vamos colocar aqui, ó Pré-definições dos visuais Padrão Retro... Vamos testar primeiro o retro... Clássico Nossa, tá difícil sair hoje, hein? Ah, fica parecendo aqueles monitores de TV, cara Realmente Eu tô jogando numa televisão de... De LCD aqui, ó De LED, né? Mas, ó Ficou... Me lembrou muito aquelas televisores antigos, cara Ficou interessante, hein? Bateu até uma nostalgia Com um simples filtro, muda tudo, né? Apertar aqui mais uma vez pra gente ver Configurações Vamos ver qual... Moderno Vamos ver como que vai ficar esse moderno aqui É o moderno Dá a impressão, amigos Que fica mais liso ainda, tá? Os gráficos ficam mais lisos Bom, eu vou jogar no padrãozão mesmo Pra gente testar Sem filtro nenhum Vamos colocar aqui... É... Padrão Só que dessa vez Eu vou mexer aqui no tamanho do vídeo, tá? Eu quero deixar aqui com a tela estendida Eu acho que vai ser essa opção aqui Vamos ver Nossa, cara Ficou... Deu uma esticada aqui na tela Mas mesmo assim dá pra jogar, viu? Bom, eu vou jogar desse jeito Não sei se tá sendo capturada agora A tela nesse tamanho aqui, tá? Tomara que esteja Que é pra vocês verem aí Depois vocês dizem aí Qual... Qual que vocês vão preferir, tá? Se é no padrãozão No clássico Ou então nessa tela aqui estendida Bom, a gente vê que realmente Dá uma esticada Uma esticada Mas depois a gente acaba acostumando, né? Ó, o Buzz com quadrado Solta lasers Bom, eu achei o modo Do vídeo no padrão Que fica com mais clareza Nas imagens, tá? Não tô falando que os outros são ruins O Retro lá eu gostei Ficou da hora o Retro Mas eu gostei mais do padrão mesmo Eu acho que os gráficos Ficam mais claros Galera Galera Tá super fluido a gameplay, tá? Tenho que ressaltar isso pra vocês Aqui a câmera, ó Só tô me perdendo um pouquinho com a câmera Porque Na época lá do Playstation 1 Acho que não tinha tanto lance aí De mexer câmera com o analógico, né? Então você pode ver que a câmera ali É meio que ela é automática Então você vê a câmera se perdendo aí Não sou eu que tô mexendo a câmera, tá? Ó, eu mexo no analógico aqui Nem mexe na câmera Essa câmera aqui do jogo Ela é praticamente meio automática Cara, muito legal Dá até vontade de ficar jogando isso aqui Direto, sem parar, viu? Muito legal Bom, aqui a gente tem outros botões Outros golpes Temos uma caixa Talvez eu consiga empurrar Não, não dá pra empurrar Essa caixa aqui Acho que é só pra me subir na cadeira Tá vendo? A câmera agora não mudou, tá? Mas isso aqui é característica do jogo, amigos Não tem nada a ver De ser do Playstation ou não Bom, já não sei por onde que eu tenho que ir Será que tem que pular a janela? Não Tem que esperar a câmera lá Meio que se adaptar A você Bom Eu uso o ícone Para correr Tal Ah, já sei Acho que tem que derrubar esse livro aqui, né? Oxe, mas não vai? Ah, tá Tinha que empurrar ali, ó Ah, legal Nossa, aprendendo Vou jogar novamente, hein? Aí, dois pulos aqui Isso aqui acho que Meio que dá umas dicas, né? É... Dois pulos Aí, beleza Será que eu consigo pular lá do outro lado? Pular na gaveta, né? Aí Cara, muito interessante Gostei pra caramba essa retrocompatibilidade aqui Os gráficos Dá super pra jogar, tá? Eu não sei se isso aqui vai rodar Numa resolução de 4K Porém, eu estou jogando no monitor 1080 aqui Tô gostando muito do que eu tô vendo É... Ficaram bem lisinhos os gráficos, tá? Isso aí Não dá nem pra dizer que você queira de Playstation 1 Parece aí tipo um... Um jogo aí de Nintendo 64 Sei lá Até... Dá pra até pra encarar de Playstation 2, viu? De tão lisinho Tão bonitinho que tá Lógico Pelo formato dos quadrados ali e tudo mais Dá pra gente perceber que é de Playstation 1, né? Mas, cara Tá legal, viu? Tá jogável Tá bem fluido Esperar agora que a Sony traga mais jogos como este, né? Esse do Toy Story aqui eu lembro que eu joguei Muito divertido Também cheguei a jogar as continuações Os jogos na época que eram muito divertidos Trazendo isso aqui, amigos Eu sei que vai ter um monte de youtuber que vai trazer também Mas Dá valor pros criadores de conteúdos pequenos Que o YouTube não tá valorizando a gente não, cara Não recomendo os vídeos E a gente, ó Faz de tudo aqui Pra manter aqui vocês no canal, tá? Vamos lá Então ali Tá pedindo pra mim pular aqui E segurar aquele troço ali, vamos ver Eita Agora chegou na dificuldade, hein? Essa câmera aqui, cara Eu lembro que tinha um amigo meu O David Ele reclamava muito de câmeras do jogo do Playstation 1, cara Que, meu, as câmeras eram automáticas E às vezes eu viro e mexo Eu vi ele xingando Câmera desgraçada Câmera maldita Ele ia pular na hora lá A câmera virava e ele morria, cara É muito legal isso E não dá pra mexer na câmera, tá? Ó, vocês estão vendo a câmera mexendo aí Não sou eu, tá? É a peste da câmera automática Depois que eles fizeram o jogador Começar a controlar mesmo a câmera, cara Melhorou muito a gameplay, velho Essa câmera aqui é automática É horrível Ixi, acho que o que eu vou ter Vai ser uma treta Meu Deus E o bicho é rápido, hein? Ó, não Eu vou morrer, cara Não acredito no negócio desse É, Banzo Não vai ser dessa vez, viu? Ai Eu tô já pra falecer Não adianta eu bater de frente, não Ah, tem que esperar ele parar Que a pilha dele não é Duracell Quando ele parar Nós dá umas garimpadas nele Olha lá Ah, ali é a corda Bom, peguei o esquema já Agora ele vai falecer Nossa, que câmera horrível, gente Tô muito desacostumado Deixa só mais uma bagaçada Ele já era Vamos lá Aí, já era Tchau Bom, faleceu Ganhamos aí um planeta do Ao infinito E além Ah, meus amigos Que legal, cara Poder gravar isso aqui Direto do Playstation 5, cara Coisas que eu sinto falta No Xbox Series X, cara Gravar no console Falar ao mesmo tempo Fazer live diretamente Pro YouTube Direto do console Rapaz E agora Vou te falar, viu? A Sony Se ela lançar mais jogos clássicos Do Playstation 1 Do Playstation 2, cara Nossa Ela vai pegar muita gente aí Pra comprar os consoles dela, cara Por enquanto O catálogo de jogos é pouco Mas o serviço A gente já vê que é bem interessante, tá? Tá funcionando muito bem O jogo, ele tá fluido A gente não vê O FPS Tá maravilhoso Eu acredito que isso aqui Futuramente rode até 120 FPS De repente aí Com atualizações No monitor pra isso, né? Vai ficar divertido, hein? As gameplays Já pensou, amigos? Bom, peço a sua colaboração Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Passa aqui de duas A três vezes Até quatro Cinco Tanto que você quiser Aqui no canal Porque o YouTube Não entrega nossos vídeos Trazendo pra vocês aqui Com exclusividade Tal Story 2 Direto do Playstation 5 Rodando através da retrocompatibilidade No novo sistema da Playstation A gente assinou aqui a Playstation Plus Que é pra justamente trazer conteúdo pra vocês E novidades Tá bom? Então dá valor aqui pro nosso canal Deixa teu like Se quiser fazer uma empresa aí Vai lá no botãozinho Com o coraçãozinho inscrito Valeu Faz aí a sua doação de qualquer valor Que ajuda a manter o canal Tá? A gente tem que fazer assinaturas aqui Comprar jogos de lançamento É muito gasto, cara Não dá pra fazer tudo isso sozinho Tá bom? Então tamo sempre junto, amigos Ó Exclusividade aqui pra vocês Deixa aí nos comentários também O que vocês estão achando Tá? Tão gostando Tá? Tá legal Não tá? Gostaram do novo serviço da Playstation? Eu praticamente gostei muito Já tô de olho lá Em uns quatro jogos lá Que eu não tinha Que eu vou baixar Só esses jogos aí, amigos Já paga a minha assinatura Pelo ano todo, tá? Já paga o valor cheio aí Da assinatura Porque são jogos aí Que eu não tenho Teria que comprar, né? Ia sair muito mais caro Eu vou até falar pra vocês Assassin's Creed Valhalla Returnal Aí deixa eu ver Qual que é o outro Que eu não recordo Ah, enfim Tem uns quatro, cinco jogos lá Que eu não tinha E pra mim vai valer muito a pena Então é isso aí Tô gravando aqui nativamente Diretamente do Playstation 5 Pra mostrar pra vocês Bom, amigos Vou ficando nessa Até o próximo vídeo Eu vou trazer agora Da próxima gameplay Tekken 2 Aqui rodando diretamente Do Playstation 5 Através da retrocompatibilidade Através do serviço Da Playstation Plus Deluxe Fui! I am Buzz Lightyear I come in peace I am Buzz Lightyear I am Buzz Lightyear I am Buzz Lightyear